Não, não é Vingadores Guerra do Infinito o nosso destaque desta semana no Insider. Mas antes, Ilha dos Cães, a gloriosa animação em stop-motion do Wes Anderson. Este criador remete-nos agora para uma aventura canina a alguns no Japão. Pois é, Anderson ensaia esta comédia dramática em que elege para protagonistas uma matilha de cães abandonados, alguros numa ilha de lixo, a mando do presidente da Câmara Local. Tal como sucedeu na animação anterior de Anderson, Fantástico Senhor Raposo, de 2009, as vozes dão personalidade a estes canídeos inconformados com o seu destino. E quem temos por trás destas vozes? Alguns dos suspeitos do costume, como o incontornável Bill Murray, mas também Brian Cranston, Edward Norton, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, etc, etc. Pensemos no cinema de Akira Kurosawa em versão animação, como se ele tivesse querido fazer um filme futurista nos anos 60. Bom, pelo menos foi esse o ponto de partida da imaginação do Wes Anderson. O filme, esse, é mais um belíssimo exemplo do seu cinema feito de vinhetas audiovisuais. Vamos então aos Vingadores? E o que temos, então? Seguramente um tudo em um em formato XL de efeitos especiais sobre a forma de um verdadeiro ataque de vedetas super-heróis ao protagonismo. Provavelmente algo nunca visto em filme. O problema é saber se este excesso será capaz de ultrapassar o sucesso de Black Panther, uma vez que estão inevitavelmente limitados pelo Scream Time concedido a cada um destes super-heróis. Diga-me o seu nome de novo. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants. So that's what we use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Talvez por isso o filme venha dividido em duas partes. A segunda segue já dentro de momentos, ou seja, para o ano a mais. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced. As all things should be. I hope they remember you. There are people in me. I would like to be Leah, but there is the Kalas that I have to live up to. dentro de mim, a Maria e a Kalas. Esta é uma observação do mundo habitado por ambas, neste documentário de Tom Wolf. Maria Kalas. She's the greatest. How long have you been in the line? I've been in the line since yesterday at 4 o'clock. Every line, every rest in the score, has some meaning to Madame Kalas. Entre a Disney e a mulher, entre a música e a popularidade. A morte de Stalin é a versão sardónica de Armando Iannucci, o autor da premiada comédia da HBO VIP, narrando os derradeiros dias desta figura mítica que governou os destinos da URSS durante 30 anos. Agora, prestes a passar-se para o outro lado, um pequeno grupo de potentes seais sucessores joga-se o cartão. Estreou ainda esta semana a redenção, a visão de Roland Joffe, sobre o encontro do arcebisto Desmond Tutu e o assassino racista que perde amnistia. Isto num imponente frente a frente entre Forrest Whitaker e Eric Bana. Por fim, a comédia familiar italiana, cá por casa, tudo bem, de Gabriella Lucchini. E é isto que temos por agora, para a semana mais.